Nós estamos aqui com o Sr. Zé Reis. Sr. Zé Reis, o senhor veio de onde? Qual a distância de onde o senhor veio? É mil quilômetros eu andei para vir aqui. É de Pontes e Lacerda, Vila Bela, Mato Grosso. Então o senhor veio de Pontes e Lacerda, oeste do Mato Grosso. O senhor vai participar dessa prova, Sr. Zé Reis? Com certeza. Vou participar montando em cavalo e montando em moares. Sr. Zé Reis, o senhor é um, vamos falar assim, um jovem senhor. E o senhor tem a mesma destreza que uma pessoa jovem? É capaz, qualquer pessoa é capaz de fazer esse esporte? Esse esporte é um esporte de família. Tanto pode fazer minhas netinhas de 4 anos como eu com 76 e estou fazendo. Está aí. Sr. Zé Reis, o que o senhor me fala? Esse esporte está crescendo? O senhor acha que ele vai pegar, que vai crescer? Com certeza. Esse esporte está no Brasil há pouco tempo, veio dos Estados Unidos, mas veio para ficar. É um esporte que demanda pouco boi e é um esporte, como eu estou te dizendo, pode fazer homem de 76 anos com menino de 5 anos. Sr. Zé, o senhor acha que esse esporte retrata o trabalho dos currais, o trabalho de manejo na fazenda? Com certeza. Eu tenho muita noção que eu sempre trabalhei em fazenda, apartando vaca bojana em rodeio ou boi gordo, que eu fiz muito isso. A boi gordo em rodeio. Então isso aqui é mais ou menos isso, apartar boi no rodeio. Só com um detalhe, tem que ser rápido demais e ganhar tempo, né? Sr. Zé Reis, um assunto que está muito em polêmica e o pessoal tem falado muito, e aqui o Paulo proibiu o uso de taca, ou seja, aquele instrumento que bate no cavalo, açoita o cavalo para cercar mais rápido o boi. Estão falando muito em manejo racional, em bem-estar animal. O senhor que é um pecuarista antigo, o que o senhor me fala? Mudou muito essa pecuária? Isso tem que ser feito assim mesmo? O que o senhor me diz desse manejo racional do bem-estar animal? Não, eu concordo bem em estar animal, mas você sabendo usar uma taca ou usar uma espora, isso daí faz parte, não judia de nada, não faz mal para animal nenhum. Inclusive, tem que ter, na minha opinião. Inclusive, no estado de agora há pouco tempo, foi provada uma lei que não tem nada disso. Todo mundo pode participar. Mas diminuiu aquela gritaria em curral, o jeito, os currais mais modernos, o senhor acha que isso, a pecuária vem evoluindo também para isso? Não, com certeza. Essa questão de manejo rural na fazenda, melhorou bastante, mas sempre foi bom para quem sabe fazer, né? Isso aí, senhor Zé Reis. E um passarinho me contou que o senhor Zé Reis foi campeão no Congresso Nacional do Quad Milha, lá em Aracatuba. Como que foi? Conta um pouquinho dessa história, senhor Zé Reis. Então, eu fui demonstrar um puro castrado e deu certo de eu apresentar bem e fui premiado com o campeão e ganhei o prêmio lá e fiquei muito satisfeito e muito orgulhoso. Então, o Rancho Paz e Filho agradece a presença do senhor Zé Reis, o campeão nacional aqui do Quad Milha, na nossa cidade de Aragarça e as suas duas cidades irmãs, Pontal e Barra do Garça. Muito obrigado, senhor Zé Reis. Eu que agradeço estar aqui. Vocês estão de parabéns. O Paulo Bressan é um baita de um companheiro, um companheirão mesmo. E ano que vem, se Deus quiser, estarei aqui de volta.